E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ness. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Diablo 4. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, quero convidar a todos para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. O Megapunt traz notícias do mundo dos games e do entretenimento, dando um soco na cara da hipocrisia. Se inscreva e fique atento. Aproveite também, visite o Megapunt nas redes sociais. Visite aí nossa página no Facebook e no Instagram, curta as páginas e venha se divertir e dar risada com a gente. Aqui no canal visite a nossa área de membro e veja os benefícios que eu e Beyond preparamos para você. E se for do seu interesse, nós ficamos muito felizes em tê-lo como um patrocinador oficial do canal. Mas enfim, bora lá para o assunto, hein Beyond? O assunto hoje é Diablo 4. Aliás, faz um bom tempo que a gente não fala nada, né? Que a gente não tinha nenhuma notícia, assim, de fato grande sobre Diablo 4. Que pra mim, como grande fã da Blizzard que sou, pra mim é um dos jogos mais aguardados aí dos próximos anos. A gente não sabe exatamente quando o jogo sai, mas independente de quando for, pra mim é um dos grandes lançamentos, jogos mais aguardados. E você, Beyond? Também tá empolgado aí com o Diablo 4? Ah, mano, sempre, né? Por mais que a Blizzard tenha feito umas cagadas aí ultimamente, né? A gente já falou sobre isso aqui. E que eu não tenha gostado tanto do Diablo 3 quanto eu gostei do 2. É sempre uma boa notícia, né, velho? Um jogo novo de Diablo. E, mano, é assim, é meio difícil de dizer, né? Porque a gente ainda não viu muita coisa do jogo. Mas, por essa árvore aí de skills, eu acho que tá até interessante, hein, tio? Tá, 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 só minha curiosidade. Exatamente. Beyond até já colocou a carruagem na frente dos cavalos, mas é isso mesmo, né, Beyond? Saiu a notícia, a notícia mais recente que a gente teve, né? É de que a Blizzard tá aí trabalhando e desenvolvendo a árvore de talento do jogo, né? Dos personagens, das classes. E pela notícia, né, Beyond, que a gente tem aqui, o que tá surgindo aí a respeito do jogo, é que essa nova árvore de talento, ela vai trazer aí escolhas importantes que os players vão ter que fazer. Se a gente comparar com o Diablo 3, né, Beyond? Diablo 3, conforme você ia aumentando de nível, você ia ganhando suas habilidades automaticamente. E você podia, em qualquer momento do jogo, mudar, né, a sua árvore de talento da maneira que você quisesse. Você podia deixar o personagem da maneira que você quisesse a qualquer momento, porque você recebia todos os talentos possíveis. Todo mundo, inclusive, recebia todos os talentos. Agora, aqui, né, parece que a visão é outra, é um pouco diferente. Aqui vai ser muito mais voltado, né, pras árvores de talentos clássicas. Digamos aí até bem parecido com o Diablo 2. Então aqui, os players vão ter que tomar decisões, vão ter que escolher quais habilidades que eles vão liberando. Estima-se aí que, até o final do jogo, o player, né, o jogador vai abrir e liberar de 30% a 40% das habilidades. Ou seja, né, Beyond, assim, um gameplay bem diferente, né, uma filosofia de gameplay bem diferente. No 3, todo mundo tinha tudo. Aqui você vai ter que realmente tomar decisões, decisões difíceis. E isso força, né, cada jogador a tomar a sua própria decisão, dá mais identidade, em teoria, dá mais identidade pra cada jogador, né, porque cada jogador vai montar a sua build, o seu spec, da maneira que acha que tem que ser feito. Qual filosofia que você curte mais, Beyond? Essa aí de liberar tudo, o personagem tem tudo, ou realmente essa, né, mais hardcore, essa é a palavra, mais hardcore. Onde você não vai ter tudo, e você vai ter que escolher o que você quer. Ai, mano, talvez eu esteja sendo elitista, mas... Eu não sei como alguém que curte RPG mesmo, gosta, possa gostar daquele estilo mais liberalzão, que pode liberar tudo, que todo mundo pode ser tudo, que é tudo muito fácil. Cara, pra mim, a pior coisa de Skyrim até hoje, assim, pra mim, que mais me brocha de Skyrim, é como, no fundo, no fundo, é muito fácil você, tipo, virar um mestre em praticamente, se não... Na verdade, nem em praticamente, em todas, todas as árvores de talento do jogo. É muito fácil. E, cara, eu não curto esse tipo de coisa, mano. Talvez eu esteja sendo elitista, talvez eu esteja sendo muito tiozão, Mas, mano, pra mim, uma das coisas mais divertidas, assim, de RPG, é fazer build, cacete. É você poder, tipo... É você ter que, de fato, tomar decisões, tá ligado? De você ter que tomar decisões, de você ter que conviver com essas decisões, sabe? De você ter que especializar o seu personagem em alguma coisa, né? Porque, nesse tipo, nesse estilo de... Nessa filosofia de construção de personagem, não tem como, assim, até que tem como você ser, tipo, aquele, né, severino, né? Faz tudo. Mas não é eficiente. Você pode até ser um, tipo, um coringa, né? Um severino que faz tudo, mas aí você acaba com aquela coisa, né? Faz tudo um pouco, mas também não é bom em nada, né? Não é um mestre de nada. E, cara, pra mim, isso daí tira graça de qualquer RPG, velho. Pra mim, RPG raiz é esse que, tipo, você precisa, sim, tomar escolhas, entendeu? Que não te deixa, que não te permite você desbloquear tudo e fazer seu personagem virar um semideus que sabe de tudo. E, tipo, assim, do que eu tava vendo, cara, da skill tree aí, né? Da árvore de talento do Diablo 4 e como que vai funcionar, né? De, tipo, você ir liberando uns pontos passivos conforme você vai evoluindo pra você colocar isso lá nas habilidades passivas lá embaixo, né? Da árvore, da raiz. Cara, eu achei muito, muito, muito foda. Porque lembra, lembra, é RPG clássico, cara. RPG raiz. Pra mim, essa é a maior graça, na verdade, de RPG. É você montar uma build, você fazer um personagem que seja só seu, sabe? Porque apesar de ter padrões, né? Que você pode seguir, você também pode inventar coisas, sabe? Atiça a criatividade do jogador, sabe? Que tem que, de fato, tomar decisões e construir o personagem da maneira que ele achar melhor. E não ser um semideus mestre de todas as habilidades. Concordo plenamente, plenamente, Biondi. É exatamente isso. Aquele estilo de jogo, né? Aquele jogo que te dá tudo, você pode fazer tudo. No final, né? Você tem todas as habilidades. Cara, pra mim, pra mim, simplesmente, não funciona. Não funciona. Perde a graça. Perde a graça. Eu quero, né? Eu gosto de ser obrigado a tomar decisões. Porque aí você encontra outro jogador, você, né? Você olha pro jogador, vê a build do cara e você, putz. Aí você começa a pensar, né? Olha o que o cara fez. Que interessante. Será que funciona assim? Então, você começa a pensar em outras possibilidades. E a mesma coisa também acontece com você, né? A pessoa pode olhar em você e ele olha a build que você criou, né? Ou olha só o que o cara fez. Como será que funciona? Então, assim, ele permite, né? Uma identidade. Que todo mundo tenha uma identidade própria. E isso, pra mim, é essencial. É essencial. E eu acho muito, muito interessante que a Blizzard tá indo por esse caminho, né? Na verdade, a gente pode até dizer que ele tá voltando as raízes. Porque a gente sabe, apesar do Diablo 3 ter feito um grande sucesso, porque também o jogo, né? A vida do jogo é muito grande. O jogo foi lançado lá em 2012, né? Então, indo aí pra 10 anos, quase. Quando o Diablo 4 tiver lançado, mais ou menos. Então, é lógico, né? Que nesse período de tempo ele vai ser jogado por muita gente. Isso é óbvio. Mas é inegável. É inegável que ele é altamente criticado. Principalmente quando ele é feito a comparação com o Diablo 2. O Diablo 2 é um jogo que, literalmente, ele é adorado. Virou um cult classic. Até hoje. Até hoje ele é jogado. É indiscutível. É indiscutível. Quem jogou os dois sempre dá preferência pro Diablo 2. Porque era a Blizzard no auge. E tinha esse estilo de gameplay. Que forçava você a tomar decisões. Então, eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Esse negócio aí de pegar todas as habilidades, eu não gosto. Inclusive, né, Biondi? A gente vê isso daí. Esse estilo, né? Essa filosofia de jogo. Sendo levado à frente, inclusive, pelos concorrentes da Blizzard. Que eu diria que até passaram a Blizzard em popularidade. A gente tem, por exemplo, aí o Path of Exile. Que hoje é o grande concorrente aí do Diablo 3. Quase que unânime. Quem gosta e joga esse estilo de jogo. Se você pergunta qual é melhor. O cara vai falar, muito provavelmente, vai falar que o Path of Exile é melhor. Porque ele te dá muito mais opções. O número de builds que você pode construir. No Path of Exile, por exemplo. Nossa, é absurdo. É absurdo. Assim, centenas, né? Se você, na verdade, for ao pé da letra. Você pode construir milhares e milhares de builds. É lógico que nem todas elas são viáveis. Mas você pode. Você pode criar. Então, pra mim, não tem comparação. Não tem comparação. Um jogo que te dá, né? Essa possibilidade de você criar aí centenas de builds diferentes. E você pesquisar com muita calma, muito cuidado. E você pesquisar e fazer uma build sua. É muito melhor, né? Dar um senso de grandiosidade, de conquista. Muito maior do que hoje a gente tem no Diablo 3. Porque o que acontece hoje no Diablo 3? Você entra lá nos sites, né? Que são especializados em Diablo 3. Você vê lá a build que o fulano famoso tá usando. E você vai lá e copia e joga no seu personagem aquilo. Você não pensou, né? Você não criou nada. Você não conseguiu... Não teve originalidade. Então, isso pra mim é terrível. É terrível. Então, assim, eu bato palmas aí pra Blizzard. Que tá tendo uns culhões aí, né? De fazer algo mais hardcore. Não ir tanto na onda aí do gamer mais casualzão. Que pra mim... Pra mim... É o que... É o grande problema da Blizzard nos últimos 5, 10 anos. Começou a dar atenção muito aí. Muita atenção pro gamer casualzão. E o que que aconteceu? Os números de inscritos do World of Warcraft foram caindo, 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 caindo. E hoje estão no ponto mais baixo da história. Porque realmente o player que é mais hardcore, o cara, quando ele vê que tá muito fácil, o cara abandona, parte pra outra. Essa é a realidade. Sim, exatamente, cara. Não adianta nada ficar tentando apelar pro público geral. Todo mundo tá fazendo isso ultimamente, mano. A famosa imbecilização dos RPGs. Porque RPG sempre foi um gênero de nicho, né? E de uns tempos pra cá ficou muito popular, né? Mas a gente tem que admitir que esses RPGs que popularizaram o gênero, eles não são complexos, digamos assim, quanto os RPGs antigos. Tipo, mano, Fallout 3 e New Vegas, por exemplo, são jogos excelentes. Mas vai jogar Fallout 2, tio. Aquele, tipo, CRPG, sabe? Dos anos 90. Nossa senhora, velho. O bagueira louco, sabe? As possibilidades de escolha e a complexidade do jogo eram infinitamente maiores do que os jogos novos, sabe? E não que os jogos novos sejam ruins, mas eles são muito, muito mais, muito mais tranquilos, sabe? São muito mais sossegados, muito mais simples do que os jogos antigos, os RPGs antigos. Mano, RPG tem que dar a escolha, cara. É essa a questão. É role-playing, motherfucker. O negócio tem que ser, sabe? Tem que deixar, tipo, o protagonismo tem que ser do jogador, não pode ser do jogo, sabe? Esse é o RPG raiz. Que coloca as escolhas e o progresso e a evolução, tudo, 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 tudo a cargo do jogador, sabe? Tem que deixar escolhas a cargo do jogador. E é por isso que, putz, mano, Divinity, Pillars of Eternity, sabe? Esses RPGs mais atuais, mas que tem aquele Q, assim, de RPG mais raiz, RPG mais antigo, assim, pra mim, ultimamente, estão entre os melhores jogos dos últimos anos aí, justamente por isso. Porque são jogos que tentam resgatar essa coisa, sabe? Que meio que acabou se perdendo com a burrificação dos RPGs, né? Ao longo dos anos. E tomara que a Blizzard realmente siga nesse caminho, porque, putz, cara, aí eu acho que é sucesso. Porque não adianta nada você tentar apelar pro público em geral, velho. Porque o público em geral tá pouco se fudendo pra você. Ele pode até ir lá, jogar teu joguinho aqui, mas quem sustenta você, tio, quem sustenta você é o fã. É o cara raiz que, tipo, realmente, sabe, curte o bagulho e joga desde sempre. O cara modinha, ele vai jogar e depois ele vai esquecer. E os próximos jogos da franquia, ele vai nem ligar. Então, é isso, cara. Tomara que a Blizzard chegue nesse caminho e volte às raízes, assim como outras empresas andam fazendo ultimamente. Que aí, olha, chance de dar uma recuperada aí na empresa que, como a gente já falou, anda passando por maus bocados. Exatamente, Biondi. Concordo em tudo. Concordo em tudo. E aí, fica muito claro ver isso, né? Como você falou aí, Pillars of Eternity, Divinity, Original Sin. Inclusive, a própria empresa, né? A criadora do Divinity agora também já tá trabalhando no Baldur's Gate 3, que é uma série clássica que tá voltando aqui. Porque é a hora, né? É a hora. Parece que essas empresas aí tão acordando. Tão acordando. Viram, né? Que essa ondinha aí de agradar o casual não tá dando muito certo. Parece que tão, né? Querendo voltar aí às raízes. Inclusive, a gente teve aí um AAA esse ano que mostrou, né? Mostrou isso daí. Que foi o Final Fantasy VII Remake. Trouxe exatamente, né? O gameplay que tinha lá, né? No clássico de 97. O sistema de matéria. Onde você tinha que tomar decisão. Você simplesmente não pode usar tudo que o jogo te dá. Você tem que escolher o que você quer usar. E aí você monta a sua build, né? Da maneira que você acha melhor. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Bom, de qualquer jeito, essa é a nossa opinião. É o que nós achamos aí sobre o assunto. Mas compartilha com a gente aí nos comentários. A sua opinião. Diga pra gente o que você acha aí a respeito dos games, né? RPGs voltarem aí a filosofia mais hardcore dos anos 90, 2000. Ou se você acha que o caminho é esse. É continuar agradando os casuais. Compartilha aí com a gente nos comentários. E bora conversar, bora debater. Quero só mais uma vez convidar todos a se inscreverem no nosso canal. Curtir o vídeo e ativar o sininho. Fazendo isso, vocês ajudam o Megapunch a continuar criando. Crescendo e dar aquela moral pra eu e Beyond continuar trazendo até você o nosso conteúdo. Visite o Megapunch aí nas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook e no Instagram. Curta as páginas e venha se divertir e dar risada com a gente. Aqui no canal, veja aí os benefícios que eu e Beyond preparamos pra você na área de membro. Acesse a área, veja se os benefícios são pra você, são interessantes pra você. E se for, nós ficamos muito felizes em ter você como um patrocinador oficial do canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, sua visualização. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho